Música Galera, canal Caveira Games Tá aí ó, já dá pra ver que a tela do Clash of Clans mudou Finalmente chegou a tão esperada atualização de 2015 Vamos ver o que tivemos aí de novidade Dá pra ver aí que o tamanho da vila aí ó Já aumentou, certo? Eu como não sou patrocinado por nenhuma empresa, nada Então eu não consigo ficar gemando galera as construções, as coisas pra mostrar pra vocês Mas de qualquer forma, dentro do nosso alcance a gente vai mostrar o que a gente puder Certo? Então a gente vê aí que o perímetro da vila aumentou A gente tá vendo que agora tem como clicar aqui e remover o escudo Certo? Vamos remover Tá aqui habilitado já aquela compra diária lá da guarda de duas horas Depois tem que esperar 23 horas pra poder comprar novamente Nas informações aqui do centro da vila a gente vê aí que a capacidade de armazenamento dele já aumentou Tá vendo? Como eu tenho aí ó, 43 mil de elixir negro Só no meu CV tem disponível quase 9 mil pra saque Ou seja, mudar esse layout aqui E colocar esse centro pra dentro Se não, vão começar a farmar aí esse centro aí com o Goblin E aí eu também não sei como vai ficar porque agora não vai dar mais escudos, só destruir o centro Você vai conseguir mesmo aí roubar os recursos do meu centro Depois eu vou mudar esse layout Clicando aí na parte das configurações a gente consegue ver aqui nas novidades tudo que teve aí Então, como já foi dito, essa é uma das maiores atualizações no Clash até hoje Pra mim, uma das atualizações maiores que tiveram no Clash foi quando iniciou-se as guerras de clã Porque quando eu comecei a jogar Clash ainda não tinha essas guerras de clã Acho que um ano depois que eu comecei a jogar, não me recordo exatamente Mas aí que teve a atualização de começar as guerras de clã Antes era só modo de batalha, de procurar oponentes mesmo pra farmar, destruir e ter troféus Mas essa tinha sido a maior atualização Essa foi também época aí A gente vê que teve muita coisa, centro de vila novo Foi a primeira vez eu jogando Clash que eu vejo ter centro de vila novo Porque parece que antes era até o centro de vila nível 8 Depois veio 9 e 10, mas nessa época eu não peguei Quando eu comecei a jogar já existia o centro de vila nível 10 Certo? Então vamos ver o que teve de novo aí Como a gente tava falando, eles falaram que é a prefeitura nível 11 Tem o grande dirigente e a armadilha águia também São coisas novas que é do centro de vila nível 11 Novos níveis de tropas Ataques com escudo ativo Não se esqueça de proteger seu centro de vila Eles já até deram um alerta Vou ter suas sessões de jogo quando o escudo estiver inativo Nunca mais seja atacado com essa guarda baixa É salva de guarda aí Goblin ataca no centro da vila por bônus maiores de liga aí também E oferta de troféus e muita mais coisa teve aí Então tá aí, ó Melhores sessões pro nível 11 Mostrando que você vai poder ter novas defesas Armadilha águia E o nome aí do novo herói é grande dirigente Não é grande vigilante como a gente tinha traduzido aí o nome dele E o pessoal do game preferiu colocar como grande dirigente Vou mostrar daqui a pouco ele pra vocês Armadilha águia Armadilha não, artilharia águia Que é a sentinela furtiva aí Vou mostrar também a imagem dela no jogo Agora a gente vai poder tá doando feitiços também pra galera Ó Feitiço de gelo também agora desbloqueado no nível 9 de vila Vamos dar uma olhadinha lá depois Escudo, salva de guarda Depois tem que ler com calma aí, ó Equilíbrio no jogo Que veio de novidade pra equilibrar o jogo É... Você vai rearmar as armadilhas com menos custo também Assaltos mais ricos Saques de troféus Aumentou um pouco os saques E outras melhorias que tiver Depois a gente pode com uma calma Dar uma lidinha aí Em tudo detalhadamente Vamos dar uma olhada aqui agora Como eu tenho o centro de vila nível 9 Vamos dar uma olhada aqui Na nossa fábrica de feitiços Vamos ver onde é que está ela aqui Fábrica de feitiços sombrio Tá aqui A gente pode melhorar ela aqui, ó galera Não Não precisa nem melhorar, galera Já está disponível Não precisa nem melhorar Já veio disponibilizado aí O gelo O gelo automaticamente Já habilitou na vila Não precisou nem É... Atualizar O... A fábrica de feitiços Isso eu não tinha visto ainda Agora vamos visitar a vila aqui Do top 1 do mundo A gente dá uma olhada lá Porque com certeza ele já gemou Toda a vila dele Vamos colocar direto Visitar Tá aí, ó Ele já está com o centro de vila nível 11 Já está com o herói No nível 20 Grande dirigente aí, ó Vamos dar uma olhadinha lá Ficha técnica comum Já havia sido mostrado aí Pelo chefe nos vídeos dele Usando o poder Sim, o poder dele A nova defesa Ela está aqui, ó Ela atinge É... Depois de 7 Essa parte onde você vê Esse círculo menor Se as suas tropas estiverem ali Elas não vão ser atingidas Mais por ela Mas olha Dá uma olhada no tamanho Do perímetro que ela pega Aqui de defesa Todo esse círculo maior aí Sai até pra fora Da vila aí O espaço pra ter a vila Vamos dar uma olhadinha aqui No perfil do jogador Olha lá, galera Você vê aí que ele já Gemou tudo Colocou tudo no máximo A bruxa nível 3 Ele já tá Com um Servo Nível 7 Já colocou todas as tropas Que teve atualização E já tá com o herói no máximo Ele não tem... Olha lá Já tem alguns servos aqui Vamos dar uma olhada nos servos Olha lá Servos aqui no acampamento Como ficaram eles aí Então é isso aí, galera Muita novidade aí Tivemos na atualização de hoje Espero que vocês gostem do vídeo Se gostar Deixe um like Compartilha com a galera aí Assim que eu fizer Algum ataque Num centro de vila Nível 11 Eu vou trazer o replay Aqui no canal pra vocês Então até lá Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Tchau